Hoje vocês vão ver a história de uma menina que foi assassinada pelo seu namorado, o Wellington. O Wellington matou Pamela hoje de manhã, enquanto ele tramava, ele ligou pra ela pedindo se ela estava indo para o trabalho. Ela disse que estava. Ele pegou e foi até o ponto de ônibus e eu quero imagens. Eu quero imagens desse ponto de ônibus. Eu quero imagens desse ponto de ônibus. Porque não é possível que uma pessoa que namora há mais de 5 anos com uma pessoa assim, tá tanto tempo se desentendendo, vai lá, pega, vai pelas costas da menina e dá um tiro nas costas, dá 5 tiros nas costas. Bota as imagens da menina! Agora essa menina está morta. A família não sabe o que faz. O que... E o Wellington está desaparecido. Eu quero imagens. Bota as imagens! Eu quero que vocês já achem esse menino. Porque esse Wellington tem vários problemas mentais. Veremos como as tartarugas se reproduzem. Vocês pensam que são animais lentos? Com certeza são. Elas fazem sexo e demoram em torno de 2 horas e 43 minutos e 27 segundos para o acasalamento total. Depois desse período, demora 8 anos, 47 horas, 35 minutos e 12 segundos para os filhos nascerem. Vai nascer 12 filhos, ponto vírgula 2 e meio filhos. O que? Como isso é impossível? Eu quero as imagens dessa tartaruga. Ainda não. Mantendo, mantendo. Eu vou pedir manutenção aqui mesmo. Se der, eu ajuda a tua ajuda aí, beleza? Não. Dog Fit, são dogs fazendo ginástica. Tipo fitness. Não acredito! Bota as imagens do Dog Fitness! Stop, 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 stop. Vamo, mata o helicóptero time, mata o helicóptero deles Que o helicóptero é importante para a vida Eu vou matar o helicóptero agora Matei o helicóptero, eu batei o helicóptero Bota as imagens do replay do helicóptero Agora eu quero imaxes, eu quero imaxes Entendi O cara que é nível 100, ele joga melhor Porque ele é promovido, cada vez que você evolui mais Você vira promovido e você ganha skill Entendeu? Shut up Pois é, é obrigatório o uso de arma nesse jogo, não é? É verdade Eu não tenho como não usar Não tem como não usar Caralho, que jogo filho da puta Ah, não gostei desse jogo Acho que é COD Tá, nome é faz direito também Matei o Andrelath Nossa, que nome lixo Andrelath é nome de remédio, parece, sei lá Tome Andrelath, não fique gripado mais nem um dia Tome Andrelath Transcrição e Legendas por Quintena Coelho